Olá pessoal, estou aqui no Grêmio Municipal do Tenhaém, presidiando o evento futebol dos amputados. Pessoas que têm deficiência, mas não perderam a vontade de viver, a vontade de praticar o esporte. Queria parabenizar e agradecer ao Sapão, da equipe do Santos, que trouxe as pessoas aqui para que nós pudéssemos ver esse evento maravilhoso. Parabenizar também e agradecer ao Rony, presidente do Grêmio, no qual também agradeço toda a diretoria, o prefeito Marco Aurélio, o departamento de esportes com o Zé Roberto, o Fabinho e principalmente parabenizar o William Thornton por ter trazido o evento e nos prestigiando com esse maravilhoso futebol das pessoas com deficiência. Nosso mandato é voltado para isso também e não vai ser o único evento que traremos para a Itenhaém. Traremos mais eventos no ano que vem, com certeza. Forte abraço e fique com Deus. Tchau.